Rua 25 de Março, essa que aqui estamos À esquerda o Armarinhos Fernandes À direita Tá difícil de andar Pretendemos andar Aqui tem Amarinho Fernandes, Banco Bradesco Essa é a Rua 25 de Março Não sei realmente o que aconteceu Extensão Paulo, hoje Quinta-feira Três de Novembro O maior de 16, tá? É na outra galeria É na outra galeria Isso É na outra galeria É na outra galeria